Fala moçada, esse é o Esporte na Área, pintando aqui na sua TV Assembleia. Vem com a gente que tem muito esporte pra você. A gente começa trazendo pra você um resumão do fim de semana de futebol com os piauienses em campo. No sábado, o Autos perdeu fora de casa para o Botafogo da Paraíba por 2x1 pela Série C. Você vai conferir agora algumas imagens do jogo. O jogo lá no Almeidão João Pessoa, primeiro gol, você viu aí de pênalti com o Gustavo Coutinho, que mandou no alto. E o segundo, que você já está vendo aí na sua tela. E de pênalti, Betinho diminuiu aí para o Autos, 2x1, resultado final lá em João Pessoa, na Paraíba. O jogo ainda teve aí a expulsão do técnico Francisco de A, após confrontar a arbitragem do jogo. Um resultado ruim para o Alviverde, porque o time permanece na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontinhos conquistados. Aquela vitória lá contra o ABC, aqui em Teresina. E olha, de João Pessoa, os jogadores do Autos já viajaram para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde enfrentam o Flamengo, na quarta-feira, às 7h30 da noite, pela terceira fase da Copa do Brasil. A comissão técnica, Alviverde, optou pela logística de não voltar à Teresina após a partida da Série C. Lembrando que o jogo não vai ser no Maracanã, e sim no Raulino de Oliveira, que é o estádio lá do Volta Redonda do Voltaço. Quem também entrou em campo nesse fim de semana foi o Fluminense do Piauí. Foi o único aí que salvou o fim de semana dos clubes piauienses com um empate, com 1x1, com a Tuna Luso, lá no sábado, pela quarta rodada da Série D. Os gols você também vai conferir, a partir de agora, muita chuva lá em Belém. Olha aí, você está vendo um gramado encharcado. E o Mário Sérgio, o atacante artilheiro do Brasil, que de bobo não tem nada, aproveitou aí e marcou para o Fluminense, 1x0. E aí, depois a chuva deu uma diminuída, e o Admilton, numa cabeçada certeira, empatou em 1x1 para a Tuna Luso, a equipe paraense. Um resultado que não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Flu perdeu a liderança, agora o Motoclube é o líder do grupo 2, e o Fluminense agora é o segundo aí da tabela, com 8 pontos na lanterna da Tuna Luso. E o professor Marcelo Vilar comentou a partida. Vamos ouvir. Tivemos dificuldade como nós esperávamos. Afinal de contas, o nosso time não é acostumado a jogar na cancha dessa forma, né? Primeiro tempo, principalmente, muito encharcado, um jogo totalmente atípico. Mas louva-se o espírito de equipe, né? O espírito de luta que a equipe teve para poder sair daqui com empate. A gente sai daqui do estado depois de uma final que nós tivemos no sábado, com muito desgaste de viagem e tudo. E a gente nunca sai assim para jogar para empatar. Mas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, a gente está achando de bom tamanho levar esses dois pontos. Realmente aí uma viagem muito desgastante para a equipe do Fluminense viajar até Belém. E outro fator desgastante também foi, claro, o gramado encharcado lá do estádio Ossouza, que é o estádio da Tuna Luso, a equipe paraense. O atacante Tarcísio, do Fluminense, também falou sobre a partida. Vamos conferir. Sabíamos da dificuldade do campo, né? O jogo em si também ia ser muito difícil, jogo de muito contato. Mas a gente veio aqui ciente e sabendo que ia ser jogos difíceis. E saímos daqui com dois pontos, né? Querendo ou não, são dois pontos importantes que a gente dá sequência na nossa caminhada. Está aí, portanto, o atacante do Flu. Eu disse agora há pouco que o Lanterna é a Tuna, né? Pois é. O vice-lanterna é o 4 de julho, que foi a decepção do fim de semana, viu? 3 a 0. Perdeu em casa para o Castanhal e foi quebrada aí a invencibilidade do Colorado na Arena Itacoatiara. Vamos ver os gols dessa partida. O Castanhal abriu o placar com esse gol aí no cantinho do Gui Campana, marcando 1 a 0. Aí o segundo veio de um gol contra aí do zagueiro Caio. Falta de sorte, né? E para fechar a conta, o terceiro. Já na prorrogação, Tavinho recebeu esse bom cruzamento e ampliou a conta, fechando aí o placar, placar final 3 a 0 lá na Arena Itacoatiara. Ninguém esperava esse resultado aí do 4 de julho, que vinha mantendo bons resultados lá em Piripiri. E agora amarga aí essa derrota que complica muito o Colorado no grupo A2, no grupo 2 aí da Série B. Segue o fluxo no EA porque no fim de semana um grupo de ciclistas protestou para chamar a atenção da sociedade e das autoridades públicas sobre a necessidade de mais respeito e conscientização nas vias a quem anda ou pratica esporte em cima de uma bike. Confere aí que a matéria do Tiago Moraes está bem legal. Eles pedalaram e reivindicaram por mais segurança no trânsito. Foi desta maneira que cerca de sete grupos de ciclistas se reuniram e protestaram pelo atropelamento de Luiz Eduardo Ramos, que perdeu parte dos movimentos do joelho e também do tornozelo. Hoje em dia a gente se encontra nesse esporte frequente em Teresina e em outras cidades. É algo que já vem com riqueiro. Todo mundo hoje em dia já conhece alguém que pedala, já tem uma prática de pedalar. E mesmo assim ainda existe a irresponsabilidade na questão da insegurança no trânsito, já que a gente precisa da inclusão de ciclistas nas vias públicas. Ao mesmo tempo também este evento serve para também estar promovendo homenagens ao caso do Luiz Eduardo, que foi nosso amigo que foi acidentado na BR-343 recentemente, na última terça-feira. Ele teve o acidente, teve uma fratura já no fêmur e teve que fazer cirurgia também no tornozelo. Acontece que também é um caso onde um dia ele estava pedalando, o outro já não pode mais pedalar por irresponsabilidade no trânsito. E isso não culpa dele, justamente por causa de um motorista embriagado, o que acontece frequentemente aqui na capital. O ato público que percorreu diversas vias da capital reuniu gente como Natan e Reginaldo, que mesmo praticando pedal por anos, não se sentem seguros sobre as duas rodas. No trânsito temos que ter a pré-calção, mas infelizmente não depende apenas da gente. Veículos, a irresponsabilidade é muito grande, independente se for motorista, se for motociclista, enfim, existe a imprudência. Então a gente precisa ser precavido, pedalar por si e pensando nos outros. Qualquer ação mal pensada, mal planejada pode levar uma vida, como quase aconteceu recentemente. Então a gente está aqui pensando justamente isso, ações para melhorar não somente a vida do ciclista no trânsito, mas como transportes, ônibus, carros, motos, enfim, a qual a existência entre os veículos pela vida? Eu fiz agora, eu vou fazer um ano de pedal agora, dia 21, agora eu entrei com força, comecei e ando todo dia. Todo dia eu faço 30, 60, 80 e agora mesmo cheguei numa viagem de 575 quilômetros, Juazeiro do Norte a Teresina. Nessa viagem, aí é que você vê a realidade, o quanto você tem que ter cuidado, que na estrada tem que ser redobrada, apesar de ter alguns pontos, mais segurança. Mas muitos trechos não tem nem acostamento. Aí você vê que alguns caminhoneiros têm a consciência de resguardar em alguns pontos mais perigosos, já tem outros que já querem aparecer e passam já perto de você, já tirando fino mesmo. Então a gente tem que ter o cuidado redobrado dentro da cidade, por conta do movimento, o tráfego ser meio mais intenso, né? Mas na estrada também é muito perigoso. Atualmente, Teresina possui cerca de 60 quilômetros de ciclovias. Mas para ciclistas como esse dentista, muitas delas não estão em condições adequadas de uso, o que favorece muito os acidentes. Muita gente sabe que o que Teresina tem de ciclovia, ciclofaixa, é 66 quilômetros. Só que isso é uma medida insuficiente e insignificante para uma capital como a nossa. Isso representa muito pouco. Então o ciclista acaba dividindo não só essa ciclofaixa, que é invadida pelos motoristas e motociclistas, ele acaba dividindo a própria pista, as próprias avenidas e ruas. E nisso ele se sente muito inseguro, porque ele tem seu espaço, a distância mínima invadida por esses veículos. E o que nós estamos pedindo é respeito no trânsito. Nós fazemos parte e compomos o trânsito também. Ele disse tudo, né? Respeito no trânsito, cada um cuidar aí do seu espaço, estar no seu espaço. A gente manda aí a torcida para o Luiz para que ele se recupere bem desse acidente. Mas infelizmente as notícias que chegam não são muito boas. Hoje a PRF confirmou aí o segundo acidente envolvendo ciclistas na capital em cinco dias. Além desse caso do Luiz, hoje um outro idoso também sofreu aí um acidente envolvendo uma bicicleta, ele ciclista e um motociclista. Como eu disse, dois casos em menos de cinco dias. Um assunto muito atual e o último entrevistado aí da matéria disse tudo. Respeito, acima de tudo, motoristas, ciclistas e motoristas. Todo mundo tendo aí o seu espaço, dá tudo certo. E é com essa mensagem boa, mensagem positiva, que a gente termina o esporte na área de hoje. Mas calma que é segunda, ainda tem uma semana toda pela frente de muito esporte para você. A gente se vê amanhã às 5h10 da tarde. Até lá, tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto